E deu entrada no hospital de base de Itabuna, o índio que foi baleado em Pau Brasil. O repórter Oswaldo Bispo tem mais detalhes, veja na tela. O índio foi baleado na região de Pau Brasil, já identificado como Ivanilto dos Santos, 29 anos. Ele foi baleado na coxa e está aí no centro cirúrgico aqui no hospital de base. De acordo com as mesmas informações chegadas aqui no hospital, ele estava participando de uma pescaria. Quando surgiu o atirador, defragando disparos. Ele baleado na coxa, tentou fugir, mas não foi possível. Mesmo assim, o atirador desistiu. Ele foi encaminhado para o hospital de base de Itabuna, onde se encontra internado, aqui nessa unidade. Até o momento, não tem nenhum representante aqui. O pessoal da FUNAI não está por aqui nesse momento. A irmã que eu acompanhava também preferiu não falar nada com a imprensa. A polícia de Pau Brasil investiga o caso. Como o crime foi na área indígena Pataxó, só a polícia federal vai poder falar sobre o assunto. Com as imagens de Isaac Góes, Oswaldo Bispo para o Alerta Total.